E agora, com essa questão das experiências, até quem teve semana passada no fórum online dos hotéis independentes, no qual eu participei, no dia que eu participei, a Gabriela Otto, que é uma personalidade muito conhecida no mundo da hotelaria, é uma consultora hoteleira de graneiras, e a palestra dela foi somente sobre experiência no mundo pós-corona. E ela disse que isso, cada vez mais, vai ser mais importante. E, segundo ela, a higienização, que é sobre isso que a gente fala tanto agora, questão de protocolos de higienização, oferecer um local limpo, atender a todas as exigências, oferecer um café da manhã diferenciado, mesmo com todas essas regras. Ela falou assim, gente, higienização não vai ser diferencial, vai ser commodity, todo mundo vai ter que ter os seus protocolos, essas novidades de higienização, sim, vieram para ficar, claro que o distanciamento, algumas coisas vão ser menos severas com o andamento do tempo, mas a questão da higienização veio para ficar, então a gente tem que realmente trabalhar com isso e não tem como brigar. Só que, então, as pessoas não vão procurar uma pousada porque ela é a mais limpa, entendeu? Então tem até alguns hotéis usando isso como forma de comunicação, mas talvez não, eu e ela também, acreditamos que não seja esse o caminho para ser tomado. Não é para você sair falando, claro, é legal você comunicar que você está entrando de acordo com os protocolos, com as orientações, mas não é para você colocar isso como seu diferencial, porque todo mundo vai fazer, e se você faz uma coisa que todo mundo faz, ele deixa de ser diferencial para ser alguma coisa obrigatória, ou então, como ela mesma usa o termo de commodity, é uma coisa que todo mundo vai ter que oferecer, vai ser o básico da hotelaria, não tem como brigar com isso. Então a sua pousada precisa cada vez mais considerar o que ela vai oferecer de experiência, o que vai ser diferente dentro dessa experiência super higiênica, que vai trazer um hóspede para optar por ficar na sua pousada e não numa outra, tá bom? Então a experiência tem que considerar coisas além da questão dos protocolos e da limpeza.